Olá, eu sou Benedito Ferreira, sou artista visual e estou expondo aqui no Centro Cultural África Marques a exposição Pantera Solidão. É uma exposição que nasceu a partir de vários arquivos que eu fui coletando ao longo de uma década. Essas imagens vão sendo coletadas e distribuídas no espaço. Além disso, eu mostro alguns vídeos, trabalhos audiovisuais. Essa exposição lida com o conceito de memória, de apropriação, também com a ideia de memória pública, memória particular. E eu adoraria que vocês viessem conhecer o meu trabalho, conhecer o Centro Cultural África Marques, que está localizado aqui no centro de Goiânia. Venham! Tchau!